Bom dia! O vídeo de hoje é uma sugestão da minha mãezinha. Ela viu uma notícia no jornal, achou uma coisa muito estranha, mas muito interessante, então ela pediu para eu pesquisar, e eu realmente achei muito estranho. Nos últimos 50 anos, mais de 300 cachorros saltaram para a morte de uma ponte na Escócia. Desses, efetivamente, 50 morreram, os outros se safaram. Mas o interessante é que eles saltam do mesmo exato lugar, dos dois últimos parapeitos da margem direita dessa ponte. A ponte se chama Overtown Bridge, em Dumbarton, na Escócia. As histórias são realmente interessantes. Parecem que os cachorros congelam, ficam enfeitiçados toda vez que passam pelaquela ponte e se jogam de lá de cima para o vale embaixo, para a morte. Os residentes da cidade já não levam os cachorros para passear lá, ou se levam, mantêm eles nas coleiras, porque eles têm muito medo. Inclusive, os cachorros que passeiam nessa ponte, quer eles pulem ou não, parecem ficar possuídos por alguma magia que faz eles saltarem de lá. Alguma coisa ou alguma força maior compele esses cachorros a pularem dessa ponte gótica desde os anos 50. Muitos morrem nas pedras, nos pedregulhos abaixo, ou no vale profundo que existe abaixo dessa ponte. Os pesquisadores atestam que mais de 300 cachorros pularam. Outros, os jornais sensacionalistas e os locais, somam mais de 600 animais que pularam de lá. Existem explicações racionais para essa compulsão dos cachorros a pularem de lá. Alguns dizem que o cheiro de alguns mamíferos ou animais específicos da área atrai os cachorros a tal ponto que eles ficam hipnotizados e pulam da ponte. Mas também temos as explicações paranormais para esse fato. A própria localização da ponte, num lugar tranquilo, mas esverdejante, quieto, silencioso, corresponde à descrição celta dos tempos antigos para o que seria um thin place, ou um lugar fino, magro, e que seria o lugar onde o céu e a terra se encontram. E isso era uma coisa que os celtas, há muitos anos, já diziam e já tinham em sua cultura. E os próprios residentes da cidade de Dumbarton já são supersticiosos. Acreditam que a cidade, existem fantasmas na cidade, espíritos na cidade, e que isso tem influenciado o que os cachorros sentem ao ver aquele lugar na ponte. Essa ponte também já foi o local de um assassinato e uma tentativa de suicídio. Mas nada que chamasse tanta atenção quanto esses cachorros que pulam de 15 metros, não tem medo nenhum, pulam simplesmente para a morte, como se estivessem hipnotizados. Tem gente que passa por ali e os cachorros começam a ficar agitados, hipnotizados, mas estão na coleira, mas sem coleira, já 300, ou como os residentes falam, cerca de 600, podem ser 300 ou 600, já pularam dessa ponte. E 50 mortes foram confirmadas, 50 cachorros morreram. E esse fato já foi até inspiração para um seriado americano que se chama The Unexplained Files. The Unexplained Files é os arquivos inexplicáveis, que abordou essa história porque era uma história sobrenatural, era uma coisa assim que ninguém acredita. Os donos do casarão, no finalzinho da ponte, tem um casarão antigo, esses donos já dizem que testemunharam muitos cachorros pulando dali. E eles dizem que as pessoas não acreditam no fenômeno, a não ser que vejam com os próprios olhos. Ou seja, se são fenômenos naturais ou fenômenos paranormais que levam os cachorros a pularem da ponte, não sabemos. O que a gente sabe é que a Overtown Bridge é muito misteriosa. E você? O que você acha? Já tinha ouvido falar da ponte de Overtown e desse mistério, desse fenômeno estranhíssimo dos cachorros pularem do mesmo lugar há mais de 50 anos e mais de 50 serem mortos nas pedras ou no vale lá embaixo? Já tinha ouvido falar disso? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. E quero saber também se vocês acham que é um fenômeno paranormal ou se vocês acreditam nessa explicação científica que é um cheiro de mamíferos ali no vale embaixo que atrai os cachorros. Porque eu tenho muitos cachorros, eu tenho quatro, e não acredito que nenhum deles se jogaria de uma ponte abaixo por qualquer cheirinho que fosse. Então, eu queria saber o que vocês acham. Paranormal ou natural? Diz pra mim. Bom, essa foi a história de hoje. Se você gostou desse mistério, não conhecia esse mistério, achou curioso, deixa o like pra mim. Não esquece de deixar o like, é muito importante pra mim. E se você não é inscrito no canal e é a primeira vez que você está vendo ele hoje, aproveita e se inscreve, porque eu estou sempre trazendo novidades no Reino Unido, da Inglaterra, pra vocês. Tá? Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí